Olá, bom dia, eu sou Carla Vatier, hoje é quinta-feira, 2 de maio. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Efeitos da crise na Venezuela preocupam o governo brasileiro. Maio Amarelo, campanha chama atenção para o alto índice de mortes no trânsito. E quem perdeu o prazo de envio do imposto de renda pode se regularizar a partir de hoje, mas não vai escapar da multa. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. A violência no trânsito é um dos problemas mais graves do país. E é sempre nesta época que começa a campanha que alerta os brasileiros para a questão. Trata-se do movimento Maio Amarelo. A gente vai agora a São Paulo conversar com o nosso repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Maio Amarelo tem como objetivo chamar a atenção para os acidentes e mortes do trânsito. É um movimento mundial apoiado pela Polícia Rodoviária Federal. Ao longo do mês de maio, uma campanha publicitária irá chamar a atenção para aqueles problemas que são mais letais e recorrentes no trânsito, como as ultrapassagens perigosas, o uso de celular ao volante e também aquelas pessoas que costumam dirigir embriagadas. Eu estou ao lado de Ricardo de Paula, que é porta-voz da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo. Obrigado pela sua participação aqui no Brasil em Dia. Quais são as principais ações que vocês devem trazer para os motoristas ao longo desse mês? O foco da Polícia Rodoviária Federal é nas ações de educação para o trânsito. Então, além das fiscalizações do dia a dia que a gente realiza, a gente vai estar reforçando por meio de palestras que a gente faz às vezes na própria rodovia, enquanto o motorista aguarda a conferência da documentação, e também com palestras que a gente realiza por meio de um programa que a gente já tem faz algum tempo, empresas, escolas, enfim, qualquer agremiação que necessite e solicite da polícia, a gente acaba atendendo. Então, o reforço das ações é basicamente nas ações de educação para o trânsito. Obrigado. E os números em relação à violência no trânsito são enormes. Somente no ano passado, 38 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro. Um prejuízo calculado pelo IPEA, um estudo de 2014, de cerca de 50 bilhões de reais. Então, se você não se convenceu ainda de que é perigoso e que precisa tomar cuidado ao dirigir, tem também essa questão financeira. Carla. Está dado o recado. Muito obrigada, então, Ricardo, pela sua participação. E a gente segue acompanhando a crise política na Venezuela. A onda de protestos pró e contra o governo de Maduro deixou mais de 100 feridos. O clima no país vizinho mobilizou o governo brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro manifestou preocupação com a situação por lá e com os reflexos para o Brasil, como, por exemplo, na área do petróleo. Com embargos, o preço do petróleo, a princípio, sobe. Temos que preparar, dada a política da Petrobras, não intervencionar essa parte, mas poderemos ter um problema sério dentro do Brasil como um efeito colateral do que acontece lá. E durante pronunciamento pelo dia do trabalho, ontem à noite, o presidente destacou a medida provisória da liberdade econômica, que pretende reduzir a burocracia e facilitar a abertura de pequenos negócios no país. Esse é o compromisso do meu governo com a plena liberdade econômica. Única maneira de proporcionar por mérito próprio e sem interferência do Estado ou engrandecimento de cada cidadão. E agora a nova Previdência. O Planalto e partidos da base do governo trabalham para que não haja muitas mudanças na proposta original, já que se espera uma economia de mais de um trilhão de reais em 10 anos. Vamos então conversar com a nossa repórter Selma Dias, que está lá no Congresso e traz informações para a gente. Oi, Selma, bom dia para você. Bem, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, o prazo para a apresentação de emendas começou a contar na última sexta-feira, depois da instalação da Comissão Especial. O regimento interno diz que os deputados têm até 10 sessões do plenário para sugerir mudanças no texto. Esse prazo começa a contar toda vez que acontece ali no plenário uma sessão, seja de debate, seja de votação, desde que tenha a presença mínima aí de 51 parlamentares. O presidente da Comissão Especial, o deputado Marcelo Ramos, prometeu ampliar esse prazo de 10 para 13 sessões, mas a palavra final é do presidente da Casa, Rodrigo Maia. Até agora nós temos duas emendas apresentadas, uma que trata e que sugere mudanças na aposentadoria rural e outra na aposentadoria por insalubridade. E eu lembro que o deputado que quiser apresentar uma emenda precisa colher a assinatura de pelo menos 171 parlamentares. Na Comissão Especial, o que a gente tem? Para a próxima terça-feira, a primeira reunião oficial do colegiado e aí na ocasião os 49 deputados que fazem parte da comissão precisam decidir sobre o cronograma de trabalho que foi apresentado previamente no início dessa semana. E esse cronograma prevê a realização de 11 audiências públicas durante esse mês de maio, com a presença de pelo menos 60 pessoas. Ou seja, serão ouvidas 60 pessoas. A ideia é iniciar o debate sobre as emendas e concluir a votação até o fim de junho para que o assunto seja trazido aqui para o plenário e concluído, liquidado, portanto, antes do recesso parlamentar. Na outra ponta, a gente tem o governo que vem ampliando a articulação aqui dentro para tentar aprovar com mais agilidade essa reforma. Já disse que não quer alterações no texto, quer aprovar a proposta original justamente para minimizar as perdas na economia prevista inicialmente e também no impacto fiscal. É isso, Carla. Volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações. E olha, quem perdeu o prazo de entrega do imposto de renda pode enviar a declaração a partir de hoje. O programa da Receita Federal é o mesmo e voltou a funcionar desde as 8 horas desta quinta-feira. A multa por atraso é de no mínimo R$ 165,74 e no máximo 20% do imposto devido. De acordo com a Receita, foram entregues mais de 30 milhões e 600 mil declarações. Qualquer dúvida, entre no site da Receita, que aparece agora aqui na tela. E o nosso assunto é segurança e saúde do trabalhador. Um levantamento feito pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, apontou que todos os anos ocorrem cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho em todo o mundo. Aqui no Brasil, o número aumentou. E uma campanha nacional quer conscientizar patrão e empregado da importância do trabalho seguro. Nos últimos cinco anos, o Brasil registrou em média 611 mil acidentes de trabalho por ano. Desses, 2.300 resultaram em morte e 14 mil em sequelas permanentes no trabalhador. Em 2018, de acordo com o INSS, foram registrados 466.980 acidentes de trabalho, um aumento de aproximadamente 5% em relação a 2017. Todos os anos nós temos perdas decorrentes de acidentes que superam 200 milhões de reais. E são perdas para todos, né? E esses números podem ser ainda maiores, porque nem todo empregador preenche a guia de comunicação de acidente de trabalho, apesar de essa ser uma obrigação legal. Quando a guia não é preenchida, o INSS só fica sabendo do acidente quando o trabalhador é encaminhado para a perícia médica ou quando há uma fiscalização do trabalho. Neste caso, o empregador é autuado e a empresa é obrigada a garantir os direitos do trabalhador. Para conscientizar a população sobre a necessidade de reduzir os acidentes de trabalho, o governo federal realiza a campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho. Até novembro, serão feitas ações em todas as regiões do país. Acidentes e doenças de trabalho é do nosso interesse. É da nossa importância, é da nossa relevância. Afinal de contas, como eu falei, todo mundo paga o custo de acidente de trabalho. Mesmo aquela pessoa que fala eu não tenho nada a ver com isso, tem. Você tem, porque no final você paga o imposto ou você paga no preço. É isso aí. Bem, passageiro consciente viaja de cinto. Esse é o nome da ação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. O objetivo é conscientizar os passageiros que viajam no transporte rodoviário interestadual e internacional sobre a importância de usar o cinto de segurança durante toda a viagem. Antes da viagem começar, o motorista dá o recado. A gente pede a gentileza que use o cinto de segurança, pois é um item da segurança de vocês mesmos, tá bom? O cachorrinho e a dona viajarão com o cinto de segurança de São Paulo até o Rio de Janeiro. Aconteceu de acidente comigo e eu estava com cinto, realmente, eu me machuquei muito pouco graças ao uso de cinto de segurança. Para muita gente, um ônibus do tamanho desse aqui pode dar uma sensação de segurança. Mas o que poucos levam em consideração é que a batida de um ônibus que se move a 100 km por hora pode deixar o corpo de uma pessoa até 30 vezes mais pesado. E o impacto de uma colisão como essa equivale ao de uma queda de um prédio de 14 andares. Por isso, nunca é demais usar o cinto de segurança. Um levantamento feito pela Agência Nacional de Transporte Terrestre em cidades do Paraná mostra que o uso do cinto oscila entre 40% e 50% entre os passageiros de ônibus. A campanha itinerante da NTT está em São Paulo até outubro e vai passar por sete cidades no interior do estado. A gente aborda o ônibus no momento do embarque, faz a fiscalização usual que nós fazemos de condições de segurança do veículo e depois disso nós abordamos os passageiros e fazemos a campanha. Conscientizamos ele sobre a importância do uso de cinto de segurança. O cinto de segurança pode evitar várias lesões que são potencialmente graves e pode ter a ilusão de que o banco à sua frente vai evitar que você tenha um impacto forte, mas o próprio impacto contra o banco da frente já pode causar várias lesões graves. Segurança, qualquer acidente você está afivelado é importante. Tem gente que não respeita, né? E aí acontece alguma coisa mais grave. Acho que cinto é importante, né? Tanto em ônibus quanto em carro. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Finalzinho de semana chegando, né? Vamos então ao mapa. Olha só, a gente tem Porto Velho e Cuiabá, nós temos pancadas de chuva. Em Salvador e em Vitória, pode chover na parte da tarde. E em Curitiba, nós temos possibilidade de pancadas de chuva também na parte da tarde. E agora vamos às temperaturas, mínimas e máximas. Olha só, aqui em Brasília, mínima de 19, máxima de 27 graus, 80% de possibilidade de chuva. Belém, mínima de 24, máxima de 30 graus, 90% de possibilidade de chuva. E em São Paulo, mínima de 18 e máxima de 26 graus, com 80% de possibilidade de chuva. Tem quem ache que são ervas daninhas que crescem sem pedir licença, mas elas têm alto valor nutricional e são boa opção de renda e cultivo para agricultores familiares. Eu estou falando das plantas alimentícias não convencionais, aquelas que eram cultivadas pelos nossos avós e que estão voltando para as nossas mesas com o apoio da Embrapa. Você já ouviu falar em oropronobis, mangarito, moringa, vinagreira, cariru e capuchinha? Muitas vezes elas nascem de forma espontânea nos canteiros e jardins. Essas espécies integram o grupo das plantas alimentícias não convencionais, as chamadas panc. Além do sabor e do valor nutricional, as hortaliças são espécies rústicas e bem adaptadas, que exigem poucos insumos e por isso podem ser boas opções de cultivo, especialmente para agricultores familiares ou agricultores urbanos. Essas vantagens foram mostradas num dia de campo na Embrapa hortaliças para cerca de 150 agricultores familiares. trazer tanto uma opção de diversificação para o produtor em função dessas características de rusticidade, de diferentes tipos de produtos que podem ser explorados como nichos e também trazer uma diversificação para a alimentação. Cada vez mais consumidores buscam uma alimentação saudável e têm se interessado pela exceção das hortaliças punk na dieta, mas não as encontram facilmente nas feiras e mercados. Seriam aquelas plantas invasoras, consideradas invasoras, porque não são, elas são, pelo contrário, são umas plantas companheiras, às vezes, em termos agroecológicos e também em termos nutricionais e que já foram também de uso na culinária. A proposta do dia de campo é mostrar práticas de manejo de cultivo de espécies como o mangarito, a capuchinha e o peixinho para estimular a produção, o consumo e aumentar a oferta dessas folhagens no mercado. Hoje, com a valorização da alimentação saudável e da escolha de espécies com maior potencial nutricional, elas têm recebido uma revalorização muito grande. A gente começou a colocar um sistema de produção para ter uma produção contínua, para manejar essa planta de uma forma que ela seja mais produtiva possível. A agricultora sentada Tânia já cultiva algumas folhagens punk para o consumo da comunidade, onde mora. O que a gente espera aí é que o mercado se torne bem grande mesmo, com punks para toda a humanidade. Brasil em Dia termina aqui, nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia, eu volto amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.